Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto rouba a cena Tu é do brentim figurante, uns lucro na mão Eu quero ouvir, eu quero ouvir, isso é a roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Isso é a roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? É sangue, é sangue, é sangue, é sangue Muito boa essa rima, vem na cabeça Aí rapaziada, máximo respeito, máximo respeito é a que eu elevo o clima A coisa é diferente a que eu ando aqui na disciplina Você é o ousa rima e eu elevo o clima Emice muito bom, por favor, tá aí naquela rima O moleque chegueu já quer se engatar Ganhou casaco na rua, subiu a cabeça e veio rimar Qual foi? A doação não adianta nada Porque tem que ter fã na rima e a nevada O moleque chegueu e já quer se gabar E seu sovaco, vendendo a gambar Qual foi o menor que quer me gastar nesse momento? É o que chega meu padeiro, é o que eu for o talento Vai botar foguete e se arrematar na tricha O teflor é mais morto do que o próprio Garricha Qual foi? Presta atenção Porque na rima que agora tu não passa de entender Eu sou o Garricha, puta que pariu, olha pra cá Tomou cadê, tá aí, nem viu Tomou cadê, tá aí, nem viu Você é o foco, uma mulher diferente Eu te mando no freestyle e eu te mato Você é o clima e vou falando sem caô Eu sou o Thiago Silva Não passou, sou o seu bem marcador Então presta atenção E eu me olhei, mas eu mostro que na rima eu nunca tem bem Você não é ninguém, você é comum Thiago Silva Silva, é um nome comum Pra você ver que você não se destaca Qual é o Tafiraldino Fio e ele te mata? Vou falando agora só pra LG Como que eu não sou ninguém? Se eu tenho RG Aí eu vou falando sem caô Tu nasceu, tu não é nada Mano, tua mãe nem te registrou Matar ele Matar ele Matar ele Somamente registrou Minha, minha, minha Eu tô sonando que no rap, moleque, eu soube tudo Parei sem RG Tu é o esquecido Além de esquecido Mano, você é feio E na moral, minha rima aqui no verso Não é alheio Eu sou esquecido E minha rima é interna Seu nariz grande pra caralho E pãozinho na caverna Aí, não sou seu creio Mas pro obseco Sou creio, sou, 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 sou Agora o cueco Agora o cueco Mano, pro obseco eu vou rimando Devagarinho, só no sapatinho Mano, que rima é essa? Teu flor tá pequenininho Você é devagarinho no rap Bom, você não põe pera Você é devagarinho Eu diz, chega no panque pesado E a telheira Pra você ver que você é muito fraco E no dia que você morrer Vou jogar rosa no seu buraco Você não joga rosa no buraco Porque, mano, eu não vou morrer, não Essa parada É ter derastia Não vá pelar com essas coisas Nem falar da sua tia Aí, então, você vai morrer E vou virar presunto Aí você me pede o seu buraco Pra enterrar o meu indivíduo Eu fico até desanimado de morrer uma merda dessa Então foi, moleque, isso até me estrença Pega o conhecimento Mano, respeita o mandamento De conhecimento, faz isso Você me chamou de merda, orelha de Dumbo Você sabe que merda Anda na terra e vira Dumbo Porque eu faço freestyle com amor Se morrer de merda é um adubo E de um adubo não é sismã De um adubo não é sismã, moleque, só aliado Tá todo de pedro, tá feito Tu tá cabeçando Vem aparecer Cadê teu rima aqui Moleque, eu tô falando não do que eu ver teu Luís Eu sou preto, tudo no escuro, sem sacanagem Na casa da sua tia, por seu tio, subindo na fantasia Nós vamos ver, parceiro, que tá de noite Sobre devagarinho, como sua tia, no açoite Essa é a grau finalíssima, vai ter a alma de fundo Oi, Belé, Belé Levanta a nossa porra MC Eldinho, a minha esquerda MC, os anima à minha direita Pra se fuder Barulho para MC Osalima Barulho que gostou da rima e do cristalho do MC Aldinho MC de... Aldinho MC Osalima Levanta a mão É de lei, é de lei Não, não, não Terceiro Terceiro Eu morro de consagrar campeão barulho O que que ele é terceiro, é rádio Caralho, caralho Mata ele Aí o flash, flash, joga pra cá, joga pra cá Aqui, ó Leva aqui, ó Vai morrer Sabe o que seu Gonçalo é vale de favela, né São Gonçalo é vale de favela Vale de favela Vale de favela Quer desafiar Tu não tá contente Parece até o que não me viu Sou afrodescendente Eu sou afrodescendente Eu sou afrodescendente Então, eu serei de até teu sorrir Então, se liga, tu é afro Então respeita do que eu também E sou aliado É um sorriso no proceder Só que ele não escova o dente com famosa oral B Porque a vizinha tá passando mal Não escova o coro B Nunca fez um oral com fetal Ah, eu vou rir na universitosa Tô mandando a rima diferente Tu só provando a rima que é o incompetente Essa é a vertente Pegar a visão Tu não passa de um gostão Ah, cê disse que essa é a vertente Tem talento caído, mostrando a gente Pra você ver que é insuficiente Parceiro, se é frango pra caralho Tu não entra na minha mente Tô chegando, eu entro nessa mente Eu sou tão, o teu flow caiu igual o Jory Caiu uma vez no gostão Aí, ele ressuscitou Se tem um moleque E mesmo esse moleque te ganhou Falou de Johnny e eu te ganho sem gracinha Seu talento tá caindo E conta aí Cai em bicicletinha Cê quer mais nada Aqui meu parceiro É um mundo iludo e nem não Tô chegando, moleque Eu passo o alerta Respeita, mano Porque eu laudo de bicicleta De bicicleta, mano E eu tô consciente Tô sem bicicleta de bicicleta Eu tô na tua frente Rapaz, viadinha